Ah, seguinte, bem-vindos a mais um vídeo dessa vez, mais um vídeo aqui da nossa série, da nossa grande série de Pokémon Ruby. Cara, se você gosta dessa série, já vai clicando nesse joinha aí embaixo pra apoiar a continuação da série. Porque se não bater a meta de mil joinhas, a série vai acabar. E cara, isso é bem triste pro pessoal que gosta da série, então se você gosta, deixa o joinha, faz sua parte, chama a gente pra deixar o joinha, pegue pra todo mundo deixar o like, gostei, e bater a meta de mil, vocês conseguem bater rapidinho, fechou? Então é nóis, dá joinha, e se você clicou joinha, comenta aí pra mim, talvez deixe o coração pra vocês, beleza? E cara, comenta aí, hashtag continua, lota os comentários, eu quero ver muito comentário falando, hashtag continua, beleza? Lembrando que você pode se inscrever aí embaixo, e também ativar o sininho, pra não perder mais nenhum vídeo do canal Goten, fechou? Se inscreve aí cara, não custa nada, se inscreve. Agora sim, bora pro vídeo que tá bem legal. Ah, não esquece de me seguir no Instagram, tá aí na descrição, agora sim, bora pro vídeo. Ah, boa! Felipe, eu vou atrás do Shark Tree. Peraí, o que que é isso aqui na minha... Cara, olha o que tinha na minha bolsa. O que que é isso? Isso se chama a Pokébola besta. É tipo uma Pokébola pra capturar bestas. Ah, nem ferrando. Não importa quem pôs isso, lá vou eu! Tudo bem, Lucario, hora de lutar. Então esse é o Shark Tree. Tudo bem. Vamos lá, Lucario. Use corpo a corpo! Boa! Ah, ótimo amigão! Ah, caramba! Esse Pokémon é muito impressionante, Felipe! Tome cuidado! Tudo bem! Vamos lá, ataque rápido! Ah! Ele tem ataques elétricos, afinal ele é um cabo elétrico! Beleza, então vamos lá. Eu vou de... Lycanrook! Vai! Beleza! Ele não pode usar o movimento Z. Acho que vai ser mudo. Então usa o... Rock Slide! Caraca! Ótimo! Vamos lá! Vai, Pokébola besta! Você vai derrotar ele! Eu acho que sim. Vamos ver, vamos ver! Droga! Deu falha, deu falha! Tudo bem. Vamos de novo! Mais uma vez! Pokébola besta! Caramba, essa Pokébola é bem diferente, cara. Será que ela tem mais alguma porcentagem a mais pra capturar esses Pokémons? Tá, ele recuperou a vida, eu não sei como. Mas tudo bem. Vamos lá! De novo! Rock Slide! Ah, droga! Droga, ele venceu o Pokémon. Se precisar de uma Pokébola, eu posso te emprestar. Não, relaxa, eu tenho bastante. Vai, Primarina! O problema é que Primarina é de água, então o negócio vai ficar mais complexo. Use o Kantar! Beleza, fez ele dormir! Ótimo ataque, Primarina! Agora, o besta bola! Vamos ver se vai. Droga! Ele recuperou a vida! Ele é complicado, cara. Ele é bem complicado. Deixa eu falar bem a verdade. Então usa... Eu vou guardar. Sparkling Aurea! Caramba, ele tá recuperando mais vida! Caramba, esse Pokémon é diferente dos outros, muito diferente. Ele é incrível! É, eu percebi isso. Ah, poder da lua! Caramba, Primarina! Ah, ele tá me complicando. Vai, Zeraora! Movimento Z, corpo a corpo! Boa, Guten! Esqueci o motivo. Ah, tá bom. Gigavolt e Destruidor! Ah, ótimo! Zeraora! Agora, se ele tá com o Zeraora, o Zeraora pega a energia pra ele mesmo, cara. Isso é ótimo! Tudo bem! Beleza, vamos, vamos! Ah, droga! De novo! E a cada vez que ele revive, cara, ele pega mais energia. Dá uma olhada nisso. Caramba, ele é muito bom, cara! Mais uma vez! Ele absorve energia. Uhum! Caramba, é impressionante, cara. A cada um, um choque elétrico, ele absorve energia. Esse Pokémon, cara, é diferente de qualquer um outro. Tá, eu acho que agora chegou a hora, cara. Agora chegou a hora de capturar ele. Ih, capturei! Ah, que irado! Me dá! Ah! Caramba! Cara, você tá entendendo que... Eu capturei um Pokémon ultra... Calma! Deixa eu ficar com ele! Agora é sua vez, Felipe. Você tem que capturar aquele. Senão, vai dar muito problema. Vai! Preparado? Vai lá, Felipe! Batalha você com ele, use o Suicure ou qualquer outro Pokémon que você tem! Vai lá! Vai! Ai, cara, como assim? Ah, caramba! Professor! Professor Kukui! Ah, então vocês conseguiram, não? O quê? Peraí, afinal, quem botou essas... Essas Pokébolas bestas na minha... Na minha bolsa? Fui eu! É claro! Então ele sabia de tudo desde o início, cara. Ele sabia como funcionava as ultra bestas. Bom, professor, não é esse o caso. Eu e Felipe capturamos dois. A gente não podia deixar eles ali. Eles estavam meio que causando um alvoroço entre as pessoas. Olha isso! Esse aqui, ó, o Shirtree! E o Felipe tá com o Blaze Fallon. Ah, ele é gigantesco! Bom, muito obrigado por ter nos ajudado. Tá, agora, Felipe, mostra o seu. Esse é literalmente um Pokémon fogo de artifício e um Pokémon cabos elétricos. Professor, o que a gente deve fazer com eles? Bom, primeiro guardem ele nas bestas balls. Guarda aí. E agora, prestem atenção. Eu sei exatamente o que fazer. Criaremos um grupo. Um grupo que se chamará Os Guardiões. Hã? Como assim? Bom, nesse grupo, nós teremos que capturar todos os Pokémon bestas. O quê? As ultra bestas? Exatamente. Estão preparados? O quê? Mas só eu e Felipe? Não. Você, Felipe, Lilian, Cris e outras pessoas que puderem ajudar. Caramba, Felipe, isso é muita responsabilidade, mas... Por mim tudo bem. Aquele Cris... Quer dizer, por mim tudo bem. Bom, então eu confio em vocês. Tá, então toma Pokébola aqui, professor. Fica com o Shirtree. Eu não preciso dele. E o Felipe... Entrega logo, Felipe! Não... Entrega, Felipe. Qualquer dia a gente vê se a gente pode voltar a ter eles. Mas, professor, cuida bem deles. Eles não são Pokémon ruins. Toma. Ah, cara! A gente conseguiu. Ontem a gente venceu duas Pokémon Ultra Beast. Isso mesmo. Entrei pra história. Eu sou o Felipe. Ah, você não entrou pra história, não. Bom, eu decidi pegar o Dartrookz um pouco pra andar com a gente agora. É, beleza. Deixei o Cosmog em um pouco de cuidado do professor Cucuy. Mas, vamos logo, cara. Vamos logo dar uma andada aqui. A gente precisa voltar até as nossas aulas. E caramba, cara. Ontem foi um dia cansativo, hein. Falando sério pra você. Foi bem cansativo mesmo. Eu não esperava que a gente tivesse... Mas foi errado. É, é verdade. Eu não esperava que a gente tivesse que lutar contra, sei lá, uma Ultra Besta do nada. Que apareceu com cabos elétricos e outra de... De fogos de artifício. O que importa agora é que eu quero capturar todas. Mas por que você não deixou eu ficar com ela? Não é que eu não deixei. Que você não podia mesmo. Ai, ai. Injustiça. Injustiça é nada. Isso é realidade. Pra você conseguir ficar com uma, cara, você tem que ser muito cuidado. Tem muita gente na escola hoje, hein. Será que vai acontecer alguma coisa diferente, sei lá? E aí, mano? E aí, mano, beleza? Nossa, esses caras são estranhos, hein. É, eles falam estranho também. É, eu percebi. Bom, deixa o Lucario vir com a gente aqui. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos lá pra... Pra cozinha, tal. Pro lugar onde nós ficamos. E depois a gente vai pra sala de aula. Aliás, tem gente aqui que o Lucario até tem que desviar, hein. Meu Lucario fica entrando na minha frente. É, os caras que fica entrando... Ah, meu Lucario? É, Lucario. É, aquele... Ninguém gosta de você, né, cara? Ó. Rapaz, respeito no cara, rapaz. Mal educado? Então, é isso aí mesmo que vai acontecer. Ah, entendi. Hã? Peraí, o que tá acontecendo? Professor Carvalho e professor... Cucui. Ah, bom. Era com vocês mesmo que eu queria falar. Ué? Mas, sobre o que? Uh, ai. Tudo bom, né, mano? Vai que tá tudo bom. Mas, explica... O que que vai acontecer, né, cara? É. Ai, ai. Bom. O que vai acontecer aqui? Eu e alguns professores. Incluindo a senhorita Luzamini. O que? Quem é Luzamini? Peraí, esse nome... Esse nome não é mi... Sei lá. Ele é meio familiar. Não, não, não. Não, não, não. Familiar. Sim. Sim, pra você não. Pra mim, cara. Eu já ouvi falar também, mas tudo bem. Você já ouviu falar? Esse nome me lembra... Se eu não me engano, a mãe da Lilian. Exatamente. Bom, nós queremos formar um grupo chamado Ultra Guardiões. Como eu falei pra vocês ontem à noite, esse grupo será cheio de alunos. E só os melhores alunos da escola. Eu acho que vocês conseguiriam... Conseguiriam capturar todas as Ultra Beasts. O quê? Todas as Ultra Beasts? Exato. Todas as Ultra Beasts? Que irado. Mas eles são como Pokémon lendários. Eu sei. Mas, bom. Deixa eu explicar basicamente pra vocês. Eu daria as Pokébolas pra vocês. E uniformes novos. Com esses uniformes, vocês ficariam mais rápidos e conseguiriam capturar todas as Ultra Bestas de Alola. Então, peraí. O quê? Falando em uniforme, por que ele tá com roupa de praia? Tá me incomodando. Ah, você que está mimar de carpisando. É o diretor. Ele é sempre assim. Bom. E o que acham? Aceitam? Claro que sim! Bom. O que eu já vou dizendo logo pra vocês. As Ultra Beasts andam vagando por toda a ilha de Alola. Todas as ilhas de Alola. E... Digamos que não vai ser fácil. Os Ultra Guardiões terão que lutar. E lutar muito. Mas, no final, tudo dará certo. Pois eu confio em vocês. Tudo bem. Eu aceito. E você, Felipe? Eu aceito, lógico. Mas eu vou poder ficar com alguma Ultra Beast? Bom. Quem sabe no futuro você possa. Mas, depois de capturar tudo. E mais uma coisa. Eu preciso que vocês convoquem a Lilian. O Bruno. O Chris. O Meiso. Entre outras pessoas. Para o nosso grupo. De Ultra Guardiões. É. Tudo bem, então. Então. Mas, peraí. Isso não vai me atrapalhar na minha luta contra os Kahunas, né? Claro que não. Você pode lutar contra eles à vontade. Então, tudo bem. Felipe? Fechado. Nós somos Ultra Guardiões, cara. Maneiro. Super maneiro. Mas sabe o que é melhor? É que... O que é? Acaba nunca a jornada. Boga. Tchau.